O futebol antigamente era mais leve, vai para o inferno, você não acompanhou o futebol antigamente. O Curitiba vinha aqui, no norte do Paraná, jogar com o Paranavaí, com o Jack Jandar Esporte Clube, ganhava fácil, aqui ó, jogo pegado, jogo pegado, você lembra disso? Jogo disputadíssimo, porque o futebol já era viril, muito viril. E naquela época não tinha televisão, ajuizada inclusive, não quero aqui falar de gente assim foi, mas ajuizada de repente, estava mais propenso a fechar os olhos para um lado ou para o outro. Se você me permite, eu não sei se isso é um palavrão, acho que não é, o pau comia em campo, antigamente, muito mais que hoje. Então, essas... O pau comia, a cuica roncava, porque a federação ficava na capital, fica na capital, Federação Paranaense. E era uma época que ali era vergonhoso. Teve casos aí que... Deus, milho, você comprava juízo num vestiário. Nerece um livro. Deus, milho, você... Existe mesmo isso aí? Nossa Senhora. E agora com o VAR fica mais difícil, né? É, mais ou menos mais difícil, mas naquela época o futebol já era intenso, já era muito viril, e além da corrupção correr solta ali, pelo amor de Deus. E o... Posso fazer uma pergunta? Só complementar, o Nubandeirantes... Porque você não tá complementando, você tá dando... Você tá... Tinha um time no União Bandeirantes, que o dirigente... Aqui não é palanque político, não. Que o dirigente... Não tô falando de futebol. O dirigente, ele andava com revolver na cintura, lembra disso, De Paulo? Serafim Meneghel, em Bandeirantes. Revolver na cintura, ô Nutella. Entendeu? Isso é política? Não. Só se for lá na tua terra, Francisco Alves. Ó, cuidado. Que Francisco Alves, o que, rapaz? Francisco Beltrão. Ó, não quero te deixar numa saia justa, mas é... Sabe que todo maringaense aí gosta muito do esporte. Você sabe que saia justa a gente vive, né? A gente é patrulhado hoje até pela fé da gente. É verdade. A gente é patrulhado pela ideologia. É verdade, é verdade. Retiro o que eu disse. A gente é patrulhado pelo partidarismo. A gente é patrulhado até pelas músicas que a gente gosta, cara. Nossa, isso é verdade. Eu gosto de tudo quanto é música. Eu chorei com a morte da Marília Mendonça. Eu adorava a Marília Mendonça. Continuo adorando. E teve gente que torceu o nariz pra isso. Como é que pode, né? O patrulhamento a saia justa, eu convivo com ela diariamente. Eu não tô nem aí. Pode perguntar, amigo. Eu tô à disposição. É que nem lá... Tiozão Raizão. Viu? Aquele movimento lá que pediu... Acho que foi o PSOL, se eu não me engano, que pediu pra seleção brasileira lá explicar por que que não tinha um jogador com o número 24. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Meu Deus, vamos pra peca aqui. É, são algumas situações... Tem muita situação assim que deixa a gente bem revoltado mesmo. É muito sacanagem. Podia não ter o 13, né? Nós... Bom, o 13 é legal pra você, não. Geralmente é goleiro. Mas é o seguinte, é... Maringá, todo mundo gosta de futebol. Você trouxe aí, por exemplo, esse negócio de campeão aí, maringaense aí, olha só que coisa maravilhosa que nós temos aí pra história. Por que que não vinga o esporte, pelo menos o futebol masculino aqui? Boa pergunta, boa pergunta. Não, é uma pergunta que... É uma pergunta do Tiago aqui, tá? É uma pergunta que demandaria mais tempo pra responder sem fugir da raia. Na verdade, o que aconteceu que o futebol profissional de Maringá foi tomado por aventureiros e também por pessoas que queriam se... Picaretas. É, também, picaretas, aventureiros, né? E pessoas que usaram o clube pra crescer politicamente, como de fato conseguiram, até por méritos que eles tiveram. Não houve um planejamento, o que aconteceu foi uma desunião muito grande. Foi um momento em que o poder público estava dissociado da direção desses clubes. Então, a coisa foi... É uma soma, entendeu? É uma soma. E aí, o que acontece? Entra como um componente terrível, ao contrário, a própria televisão, que hoje você não vai querer pro estádio Lee Davis ver um Maringá e um Jandaia. Um Maringá ou até um Paranavaí. Você prefere ver o teu time. Você quer ver o Flamengo jogar a decisão de um campeonato, um jogo importante. Não, ele não quer, porque perdeu o do Palmeiras. Então, já tem também o componente da televisão que complica bastante, sabe? E o próprio campeonato estadual, ele foi esvaziado. Hoje, se você for falar com os clubes da capital, eles não querem saber de campeonato estadual. Não estão nem aí. Então, o que... Há necessidade de uma união, mas só que nós estamos vendo hoje em Maringá. Temos o Maringá Futebol Clube, tem o time, que eu não sei se é a Aruko ou o Aruko, do grande Alex, que é um amigo nosso. Aruko, é uma palavra japonesa. Aruko, é de andar, né? De seguir em diante. Isso. Então, tem do Aruko e também tem o Grêmio de Esportes Maringá, esse famoso Grêmio querendo retornar já bem... Esse é do... Quem quer? Do Aurélia, é isso? Não, esse não é mais. Agora não. Agora é de um grupo, né? Do Instituto dos Torcedores do Grêmio de Esportes Maringá. Ah, é? Então, é... Tomaram, do Aurélia? Tomaram, já tomaram, não está mais com ele não. Na Justiça, tudo? Tomaram na Justiça, está tudo legalizado e tal e já vai... Deve se inscrever na Federação para o ano que vem, a gente espera bastante. Então, o que nós temos em uma cidade igual a Maringá, de 500 mil habitantes, com três clubes... Apaixonada para o futebol. Então, mas com três clubes, então fica complicado assim, sabe? Três clubes e os caras são clubes empresa, né? Eles querem... Eles têm... Está na deles, cada um abre o comércio que quiser, abre a empresa que quiser. Então, eu vejo assim com muitas dificuldades, porque, diferentemente de Londrina, nós não temos aqui alguém que pega esse clube e vai tocando e consegue administrar, né? Aqui parece que quando alguém pega o clube já vem um monte de contrários, então falta muita união, sabe? Falta muita coisa, falta de líderes. Mas se o problema é a empresa, então vamos abrir uma associação. Então, mas eles abrem, por exemplo, o Aruco, é um trabalho muito bem feito. Agora, vai cair nas graças da torcida? Tem que ver isso. Como é que é? Porque você, quando tem Londrina... Londrina tem o azul e o branco. E é Londrina. Então, para o mundo não interessa se é companhia limitada, se é SA, se é isso, se é aquilo, já trocou de nome várias vezes a razão social. Mas é o Londrina. Mas é o Londrina, azul e branco. O que fizeram em Maringá? Anos 60, o Grêmio Esportivo Maringá. Um clube com uma história maravilhosa. E daí faliu. Aí, em 74, vieram com outro Grêmio. Mas continuou. Todo mundo chamando de Grêmio, de Grêmio. Aí, a pouco, dá uma ruptura. Vem Maringá Futebol Clube. Daí, faliu o Maringá Futebol Clube. Vem outro Maringá, que é esse Maringá que tá aí lutando também, desesperadamente, pra ficar na primeira divisão, cara. Os caras lutam pra ficar na primeira divisão. E a gente vai dando apoio. Maringá levou um azar com os dirigentes, então, é isso? Sim. De futebol. É um conjunto da obra, né? É muito interesse, pouco amor, pouca paixão. Futebol você faz com profissionalismo, com espírito empresarial, mas você tem que fazer com amor e com paixão também. Eu assisti o documentário do Atlético Mineiro, que tá sendo lançado em novembro, e lançaram aqui em Maringá, numa sala fechada, só pra torcedores do consulado do Atlético Mineiro, eu fui convidado. Cara, eu nunca fui torcedor do Atlético Mineiro, eu saí arrepiado. Aí começa a ver os dirigentes do Atlético Mineiro, que podem não gostar do Alexandre Calil como prefeito de Belo Horizonte, mas, cara, o cara tem que ser feito um pedestal pelo que ele fez no Atlético Mineiro, pra fazer o Ronaldinho Gaúcho jogar e o time ser campeão da Libertadores. Então tem que ter paixão, organização e paixão. Tem que caminhar juntos, sem interesse, sabe? Sem tantos interesses, né? Tem que caminhar juntos.